Bom dia aí pra gerar mais uma vez, calma, quero que você cante, quero áudio, bora pai, cuida, quero áudio, xia todo mundo xia, todo mundo xia, eu quero áudio, eu gosto de áudio no ouvido, bora pai, cuida, cuida na vida, eu gosto de áudio, amor forte é áudio, cuida, muito pra cuidar, tem uns bugueiros ali no lado de lá, tem uns bugueiros, chega pra cá, ah, chega pra cá, o negócio é aqui, para pai, olha menino, olha na vida aí ó, aí a criança, ele não sabe que ele faz, olha. Udia.